Volta, volta, volta. Sobre o assunto de televisão, né? Você ficou um ano lá na rede de TV. E depois disso, você fez outros programas de TV. Como que tá a sua vida hoje, sua carreira? Então, atualmente eu tô bem afastada da televisão. Dei um tempo mesmo. Também teve com o Covid, né? Sim, agora que as coisas estão voltando, né? É o normal. Mas eu tenho, assim, alguns projetos em mente. Algumas propostas pra reality, né? Tá rolando. Uau, que legal. Mas nada fechado ainda, nada certo. Que bom. Não, vai dar certo. Sim, mas é o que tá por vir. Mas você tem coragem de ir no reality? Você aceitaria? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito transparente, sabe? Muita gente me pergunta a respeito das notas que tem minha na mídia. Que, às vezes, eu dou entrevista em alguns portais. E muita gente questiona. Nossa, mas isso é verdade sempre. Todas as minhas notas são reais. Todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo 100% a realidade do que acontece. Então, assim, eu em um reality... Mas são notas polêmicas? Bastante. Ah, conta um pra nós. A gente tá aqui sem fazer nada, tomando um drink, batendo um papo. Uma polêmica recente, assim, ó, que saiu do forno. A mais atual. Não precisa falar nomes. A gente, apresentadoras, ela tem que puxar a polêmica, olha só. Ô, convidada, manda uma polêmica aí pra nós. Não, porque ela falou que as notas são reais. Então, eu quero que ela, perante todas as notas, fale a que ela se sinta à vontade de falar. Ah, tô brincando. A gente já fez book rosa, acho que é a mais recente. Conta, conta, vai. A gente já fez book rosa. Ah, mas... Ah, mas virou polêmica. Não, porque é a pessoa, né, que induziu a isso. Bem... Ah, tá. Então, a polêmica não foi você fazer book rosa. É tudo que envolveu essa história. Como eu iniciei nisso, né? E quando você iniciou isso? Vamos lá. Eu quero saber agora. Porque eu trabalho com sexo. Então, pra mim, as histórias... É sério, eu trabalho. Então, pra mim, as histórias são sempre muito interessantes quando tem alguém que trabalha também. E eu faço sexo, né? Não sei se vocês sabem. É, todo mundo faz. Vocês, dois e de gente. Trafos a Deus. Não todos fazem, né? Às vezes sozinha, às vezes acompanhada, mas sozinha é bem bom também. Também. Gosto. É, gosto. Você vê que eu quase não tenho o digital. Se você se sentir confortável de falar também, se você não quiser... Vamos falar do book amarelo, sei lá. Não, não quero falar também. Ah, então é isso. Se você quer saber sobre o book rosa, você vai lá na nota que tem falado sobre ela e chacoaia lá, que vai cair a história. Não é? O que é? Não. É que eu falo, você quer falar. Mas ela falou que não quer falar, ela não quer falar, gente. É que tem... É que o assessor tá mandando falar. É que o assessor tá mandando falar. Vem cá, assessor. Vem aqui na câmera. O assessor dela tá falando o que ela pode falar. Ela pode... Como que eu falo? Com a boca, talvez. Bicadeira. Apresentador só não fala o nome. Porra! É! Só não sei se não precisa citar nome aos bois. Mas se quiser falar, saiba que tá à vontade. Não, meninas... Aí foi um apresentador de TV. Vai. Então, meninas. A respeito do book rosa, eu iniciei com um apresentador, né? Envolve muita... Uma história bem profunda, assim, do que aconteceu na minha vida. E marcante. Que me marcou pra caramba. Não só o fato do book rosa, mas o fato de eu ter ficado com esse apresentador também. Por ser uma pessoa bem muito mais velha do que eu. Por ser uma pessoa da mídia. Por eu estar iniciando a minha carreira de atriz também. Influenciou muito, sabe? Talvez as propostas, talvez as coisas que ele me prometeu, né? As promessas. Ele prometeu e não cumpriu? Com certeza. É. Isso é coisa de apresentador, né? Homens. Mas em breve... Mas você ficou esperando. É isso, porque mexe com o nosso sentimento. Sim, tipo, a ilusão, né? A pessoa vai lá e deixa a outra iludida. Isso acontece em vários âmbitos na vida. Não só em relacionamento afetivo. Mas pode acontecer num ambiente profissional, num ambiente familiar. E, cara, é complicado. Eu nunca fui uma pessoa que me induzia o que as pessoas falam. Tipo, promessas. Eu sempre tive minha cabeça, minha mentalidade numa coisa certa e mantive aquilo. Mas eu me senti muito usada. Então, isso pegou muito. Mas o fato de acreditar em... Ah, eu fui inocente. Não, isso não aconteceu. Mas você se sentiu usada, porque foram feitas promessas... Sim, ele usou as promessas como uma forma de me ganhar, certo? Não foi só o dinheiro. Ele te prometeu coisas a mais. Não, porque o dinheiro veio um pouco depois também, né? Ah, veio depois? Passou um cheque? Não, querendo ou não, tu só pegou a pessoa. Não, porque a gente saía, a gente saía pra jantar. Essas coisas nunca rolavam sexo, entendeu? Mas rolava pagamento. Aquela coisa de, assim, uma companhia, aquelas coisas, assim. Mas até chegar no momento. Não, porque senão a gente vai no Procon. A gente tá aqui com um negócio, você saiu, não paga. Buscar os meus direitos, né? É, lógico. Celso Russomano, queremos falar com você. Mas, e aí, prometeu, não cumpriu e parou de sair pra jantar e tal. Pra dia, eu cortei, sabe? Porque não era nada saudável pra mim. Era só promessa. Mas tu tinha se apegado à pessoa também? No início, sim. Era uma pessoa que eu tinha um carinho, mas depois... Quem tu apegava, parece que a pelanca vinha, né? Nossa, depois encostava, assim. Dá um lasco, né? Sei lá. É que eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente não vai falar o nome, porque... Não vamos falar o nome, mas se quiser vir aqui, você que sabe o que é você, vem cá pra gente fazer a entrevista. Né? Tirar isso em pratos limpos, talvez. Seria incrível. Não seria? Chupa mundo. Olha lá, olha lá. E depois disso, você continuou fazendo o book rosa? Ou foi algo que... De uma vez só. Ah, não. Não, depois disso eu parei totalmente. É mesmo? Foi só com essa pessoa, então, que você fez. Não, eu cheguei a fazer alguns trabalhos, mas depois eu parei totalmente. Foquei em outro rumo na minha vida, sabe? Fiquei em outra área e...